Música Queridos amigos e queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na vibração de paz. Gostaria de cumprimentar nossa querida Bernadette Oliveira Santana, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todos os amigos aqui da mesa. Dizer que é uma honra e sempre uma grata e merecida satisfação regressar a essa casa abençoada e ainda ser enriquecido com a história dessa, com sabor de renovação de ciclo, de fim de ano e de recomeço de uma nova aurora. Oxalá, mais de seis anos. Os historiadores do Império Romano, historiadores materialistas, eles discutem muito o período chamado do reinado de Otávio. Otávio, o imperador de Roma, cujo nome deu o século que ele viveu, o chamado século de Augusto, que era, inclusive, o nome que também ele era conhecido, conhecido com o qual ele era conhecido, Otávio, o Otaviano, cujo nome completo é Caio Júlio César Otávio, sobrinho neto do grande Júlio César, o imperador anterior a ele. Esse homem, que reinou em uma época muito especial, confunde estudiosos da época e estudiosos que hoje estudam o Império Romano. Mas por que confunde? Porque o reinado de Otávio foi caracterizado por uma paz repentina. Quase 700 anos de Roma antiga, em toda sua história, Roma sempre esteve em guerra, em invasão de terras, em conquista de nações, que essa era a cultura e a filosofia expansionista da antiga Roma com seus imperadores. Naquele período em que Otávio, no chamado segundo triunvirato, triunvirato que era uma gestão de três pessoas, herdeiro de Júlio César, depois que foi assassinado por Brutus na escadaria do Senado de Roma, o segundo triunvirato romano, que foi caracterizado por ele, Marco Antônio e Lépido, Lépido, que foi afastado através de uma estratagema política e foi para terras que ficou como proprietário, Marco Antônio, que foi ao Egito e cedeu as insinuações de Cleópatra com ela se envolvendo e mais tarde optando pelo suicídio junto a ela, porque ambos, ele e a chamada rainha da casa dos Ptolomeus, optaram pelo suicídio e Otávio ficou como único, agora, gerindo Roma. Quando o segundo triunvirato se desfez e ele subiu ao poder, Roma repentina e surpreendentemente entrou no período de paz, a chamada Pax Romana. O templo da deusa Vitória, deusa dedicada à guerra, estava com suas portas fechadas. E não se consegue compreender o motivo pelo qual isso aconteceu. A razão pela qual estudiosos debatem, estudiosos se confundem, questionam e não conseguem chegar a uma solução para esse problema. Por quê? Naquele reinado, estranho, aliás, porque o imperador de Roma, que assumiu o cetro do poder, era frágil, era doente, vivia acamado, vítima, não apenas, de uma dermatose que ele havia contraído nas guerras da Bitínia, como também, era vítima de problemas respiratórios, graças aos quais, de vez em quando, ele prostrava na cama com graves problemas respiratórios e também dermatológicos, especialmente em determinados períodos do ano, esse imperador que viu a própria esposa utilizar veneno nos escravos, exercitando a sua arte de envenenamento para mais tarde usar em adversários políticos que ela detestava, e quando ele percebeu, ele que tinha um lema de ter dignidade moral no palácio para dar o exemplo para o povo, assim ele concebia, ele não tremeu em se afastar dela da intimidade conjugal, exigir dela uma conduta austera e fiel no palácio e negar-lhe a companhia como forma de punição, mais tarde, quando ele viu a sua filha num comportamento debochado e vulgar na própria casa palaciana, ele exilou-a na ilha grega da Pandatária e quando a neta copiava o comportamento da mãe, ele fez a mesma coisa, exilando-a para a mesma ilha, esse homem que tinha tristezas graças a essa configuração familiar desajustada, que vivia angústias, em alguns momentos no fórum de Roma, diante de uma manhã ensolarada, ele ia até as lágrimas, especialmente em alguns versos, um deles, verso de Horácio, que traduzido ao português ficaria mais ou menos assim, ó Roma, todo dia tu abres e fechas o mundo e que tu nunca possas ver nada igual, igual a grandeza romana. A verdade é que naquele período os historiadores, estudiosos que olham a história da humanidade apenas com a lente, com a ótica material, não conseguem uma resposta, não conseguem uma solução, porque a verdade é que aquela Pax Romana tinha raízes espirituais. Escreve Humberto de Campos Espírito, através de Chico Xavier, no seu inesquecível A Boa Nova, escreve ele no primeiro capítulo, que naquele período de Otávio, os espíritos caracterizados pela belicosidade e pela guerra estavam retidos, na sua grande parte, no mundo espiritual. Algumas exceções estavam encarnados, mas a grande maioria estavam retidos. Alexandre Magno, da Macedônia, Aníbal, o cartaginês, Cipião, o africano, aqueles que desencadearam guerra e que fomentaram o horror, ditadores cruéis, estavam relativamente, na sua grande parte, retidos. E estavam reencarnando em massa uma outra qualidade de espíritos mais amadurecida, que vinham colaborar com a nova mentalidade. diz ainda Huberto de Campos que a atmosfera espiritual do planeta estava diferente, porque estava envolvida com seres angelicais que visitavam a noite tenebrosa do planeta terrestre, aproximando-se do mundo e fazendo uma espécie de asepsia espiritual, alguns dos quais, daquela equipe, estavam também mergulhando na argamassa material pela reencarnação, estavam mergulhando na carne para também colaborar, porquanto aquela equipe de seres angélicos estava preparando a atmosfera terrestre para o nascimento de Jesus. Ele nasceu no reinado de Otávio, no reinado de Augusto. A verdade é que os espíritos se programavam e havia um facho de seres especiais, e aí aqui quem diz, e isso nem é mais Huberto de Campos, mas é Emmanuel em A Caminho da Luz, que é a equipe dele, quando eu falo equipe dele, eu estou falando dos espíritos pares, porque Jesus tem espíritos que colaboram com ele, aqueles que são subordinados a ele, aqueles que são seus emissários, mas aqueles com os quais ele convive, que são a coletividade da qual ele faz parte, capítulo 1º de A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer rezam as tradições do mundo espiritual, que há uma comunidade de seres angélicos e sublimados, espíritos crísticos, da qual Jesus faz parte, e até onde eu saiba, Emmanuel coloca mais ou menos assim, ou seja, ele não sabe tudo, porque ele não faz parte dessa equipe, ele não tem acesso, reuniu-se apenas duas vezes na atmosfera terrestre, essa equipe de Cristos se aproximou do planeta Terra duas vezes, a primeira, quando a Terra ou a futura Terra se desprendia da nebulosa solar e começava a esfriar-se de uma forma centrífuga de dentro para fora, para propiciar as primeiras condições de vida, esses espíritos angélicos ao lado do próprio Cristo que coordenava essa tarefa, esteve no mundo para ensaiar nos laboratórios da natureza, diz Emmanuel e psilíteres, as primeiras formas de vida e quando o protoplasma inicial, a primeira cadeia de aminoácido começa a aparecer sob o psiquismo desses espíritos, eles então recuam para permitir ensejar as transformações do evolucionismo, as transformações materiais, automáticas da matéria, porque a vida já havia sido instalada ou instaurada no planeta e a segunda vez foi no reinado de Otávio, esses espíritos se aproximaram para preparar o mergulho dele, a vinda dele, porque ele disse, ele havia prometido no mundo espiritual que ele fazia a questão de vir, que não era apenas os emissários dele que viriam, mas ele próprio faria a questão de vir e de viver a experiência humana para nos demonstrar a excelência da sua mensagem, mensagem essa que fragmentada já havia sido cantada antes dele, porque se você for examinar e quem fala isso também é Emmanuel, se você for examinar os grandes homens fundadores de religião e de filosofia antes dele, você vai ver ali aspectos da própria mensagem de Jesus, porque tinha o dedo dele por detrás, se você for olhar a doutrina de Sócrates, o pensamento de Krishna, o ideal de Buda, Lao Tse, Confúcio e assim por diante, você vai ver sempre aspectos fragmentados, aspectos parciais daquilo que ele em pessoa deveria mais tarde apresentar de maneira completa, de maneira desenvolvida, porque todos esses eram funcionários de Jesus, eram servidores dele e é por essa razão que ele veio nesse período de contradição, período que a gente vive hoje também, porque esses períodos de mudança paradigmática, de transição planetária, sempre é feito de muito paradoxo, muita contradição, contradição que nos choca, a gente não está vivendo isso hoje? Nunca tivemos tanta coisa, tanta conquista e nunca tivemos tantos problemas, nunca tivemos tanto movimento em prol da paz, da fraternidade, pessoas ajudando, causas sociais e nunca tivemos tantos problemas materiais, tantos desafios, nunca tivemos tanta possibilidade de comunicação como hoje, até na palma de uma mão com um smartphone e nunca estivemos tão sozinhos, é esse período que a gente está vivendo, no tempo dele também havia esse período paradigmático, esse período de transição, porque Roma respirava paz, mas Israel estava sendo governada por um dos assassinos seriais mais célebres, cuja vida foi muito triste, Herodes o Grande, que subiu ao poder e que odiava os judeus e pelos judeus era detestado, mas para agradar os judeus, reconstruiu o tempo de Salomão, colocando inclusive uma estátua de ouro e uma parreira para homenagear Yavé, esse homem que chegou a assassinar sistematicamente os próprios filhos, porque tinha medo dos filhos roubar-lhe a coroa de rei de Israel, esse homem que matou a sua esposa Mariane graças a uma suspeita de infidelidade conjugal que nunca se confirmou, esse homem que mais tarde quando as profecias começam a explodir de maneira mais acentuada porque eu vou falar uma coisa, diz Emmanuel que se você for ler a tradição dos livros sagrados de todas as culturas, não é só dos judeus não, de Israel não, de todas as culturas antigas, da Babilônia, da China, da Pérsia, você vai encontrar textos falando a respeito da chegada futura de alguém, do nascimento de alguém especial que dividia todos os grandes médiuns, avatares, rixis, homens santos intuíram a chegada de alguém especial a humanidade esperava alguém que deveria dividir as épocas alguém que deveria assinalar um outro momento importante na história mas quando a profecia começou a explodir de maneira mais contundente Herodes ouvindo a tradição judaica assim se expressar ficou com medo de que esse rei que deveria chegar deveria tomar-lhe a coroa e decretou a famosa e bíblica matança das crianças aliás graças a isso um soldado que se enganou acabou matando um próprio filho dele recém-nascido e a Bíblia a escritura narra essa matança foi nesse período que Yashua bem José Jesus filho de José nasceu a verdade é que nós estamos diante de um momento especial só que um momento que na época dele não foi percebido o nascimento de Jesus foi assinalado de uma maneira enigmática e anônima discreta Jesus não chamou atenção com o nascimento dele o mundo não viu e não percebeu o nascimento desse homem especial desse ser especial Emmanuel e o consolador vai dizer o seguinte se eu pudesse sintetizar todo o Antigo Testamento eu sintetizaria toda a tradição da Bíblia Hebraica em uma única expressão dúvida inquietação porque o Antigo Testamento a lei e os profetas resumidas são uma grande questão ou uma grande dúvida ou uma grande inquietação que o semítico que o judeu que o hebreu fazia para com o Criador toda a tradição da Bíblia Hebraica do Antigo Testamento é a criatura angustiada e sofrida da escravidão da Babilônia da escravidão do Egito das fugas dos êxodos das lutas contra outras nações é toda uma coletânea de angústia da criatura para com Deus de solicitação de uma resposta a Emmanuel vai dizer que Jesus é a resposta e que o nascimento dele simboliza essa resposta por isso que o Novo Testamento é uma resposta ao Antigo Testamento do ponto de vista do nosso estudo a verdade é que quando ele nasce ele ali vai ser visto pelos espíritos desencarnados que colaboraram com aquele messianato como o início do noivado de Deus com a criatura humana porque a antiga tradição hebraica dizia que a humanidade quando se casar-se com Deus essa ideia de se casar com Deus é antiga está na tradição dos grandes profetas Oséias inclusive tem um texto claro falando isso que ele conversa com Deus e Deus dá uma metáfora simbolicamente não é Deus deve ser um espírito um fenômeno mediúnico mas na linguagem do Antigo Testamento se diz que Deus disse a Oséias que diz mais ou menos assim todas as minhas esposas me traíram e me abandonaram você agora está sofrendo Oséias é isso que eu sofro muito mais na linguagem do Antigo Testamento cada esposa seria cada cultura especialmente o reino da Palestina Samaria de um lado Jerusalém de outro as duas esposas então as esposas se prostituíram o traíram o enganaram e Deus dizia mas eu ainda vou reunir as duas vou retomar minha relação com elas porque na linguagem do Antigo Hebreu a relação que a criatura deve manter com Deus é uma relação de intimidade e o casamento era visto como algo muito íntimo daí a ideia da criatura se espiritualizar se divinizar era a ideia da criatura se conectar se consorciar é bonito isso uma relação íntima com Deus uma relação de intimidade porque a relação conjugal pressupõe uma intimidade por excelência intimidade de ideias compartilhamento na convivência intimidade sexual a intimidade por excelência então era essa metáfora daí a ideia de que o reino a Jerusalém libertada era uma festa de casamento os judeus apreciavam muito a festa de casamento basta dizer as bodas de Caná que Jesus participou uma semana o número sete é cabalístico sete dias de casamento imagina o preço do buffet por isso que a tradição matava um boi para comer um boi é um negócio então era a cultura Humberto de Campos vai dizer é por essa razão que o nascimento dele simboliza esse noivado de Deus com a criatura e é por essa razão que quando ele ensina algumas parábolas especialmente a famosa parábola das bodas ele diz que o reino dos céus se assemelha a uma festa de casamento que o pai mata os bois prepara o banquete mas nem todo mundo conseguiu ser convidado ou aceitou o convite ele simboliza ali ele era o filho que estava sendo casado e Emmanuel vai dizer o símbolo é Jesus é o grande noivo e a humanidade é a sua noiva e as bodas representam o casamento de Jesus com a humanidade toda e termina Emmanuel dizendo até hoje nós estamos ainda no noivado não fizemos a união definitiva estamos ainda no noivado com Jesus tudo isso para dizer que o nascimento dele o natal o natalício de Jesus é feito de muitos ensinamentos muitos ensinamentos se a gente for parar para examinar cada detalhe do natal de Jesus daria muito para se falar aqui resumindo eu diria que primeiro uma criança que nasceu na descrição no anonimato simboliza para nós que a gente não tem controle e condição de entender os planos divinos a gente olha uma criança e a gente não sabe o que vai dar a gente não sabe o que ela vai oferecer para a humanidade para o bem ou não a criança é sempre um incógnita porque é uma semente está em potencial ainda então esse é o símbolo a outra coisa que as grandes verdades espirituais as verdades espirituais importantes são discretas e quase sempre não fazem barulho e quase sempre passam despercebidos por nós ele nasceu e o mundo não percebeu sabe por quê? porque o mundo estava preocupado com o senso de Otávio Roma tinha uma questão interessante Roma ela preservava a cultura local porque o interesse de Roma não era de religião não era de filosofia não era de cultura o interesse de Roma era arrecadação era conseguir mais poder financeiro e poder político também o que Roma fazia? para governar e para não entrar em choque preservava a religião do povo conquistado a cultura não mexia nisso desde que os impostos fossem revertidos para Roma Herodes que eu citei era um rei de Israel mas era um rei vassalo porque era um rei que foi colocado ali preservado ali por Otávio por Augusto que poderia destituí-lo quando quisesse a tarefa de Herodes era ser rigoroso com os tributos os impostos para reverter em Roma e ele continuava sendo um rei não tinha problema nenhum era essa a ideia então houve naquele período o censo que Mateus e Lucas também colocam como sendo o decreto do próprio Augusto e aí as pessoas iam até as cidades onde nasceram vou colocar de maneira mais clara era uma espécie de BGE onde cada um foi para o cartório fazer seu RG seu CPF então como José era da cidade de Bethlehem Belém que era a cidade de Davi e sua esposa já estava em gestação em idade avançada cumprindo a lei respeitando a lei eles viajaram para Belém passaram por várias regiões Lucas anota as regiões que eles passaram até chegar em Belém e justamente em Belém a mulher começou a entrar em trabalho de parto essa é a história que é contada em que pese todas as polêmicas porque Jesus é tão fascinante que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas sobre muitas coisas muitas coisas biográficas e históricas dele agora o ensinamento dele é uma coisa que é sem dúvida porque é de qualidade superior agora o ano que nasceu os detalhes do nascimento como da morte são questões ainda não resolvidas até hoje ou não totalmente resolvidas até hoje o que eu gostaria de dizer no entanto é que o mundo estava tão preocupado com o senso de Otávio que não percebeu que uma coisa muito mais importante estava se dando e isso acontece conosco também Allan Kardec tem um texto que ele vai dizer que o homem que desenvolve o seu senso moral a sensibilidade do senso moral como Kardec coloca não precisa estar participando de reunião mediúnica para perceber a presença dos espíritos ao seu redor porque tem uma sensibilidade desenvolvida e percebe a interferência do mundo espiritual o tempo todo na sua vida sem precisar estar participando por exemplo de uma sessão de materialização porque os espíritos influenciam de maneira sutil em nossas vidas o tempo todo principalmente as entidades nobres porque as entidades nobres querem nos ajudar sem causar barulho e perturbação porque isso é característica da humildade a humildade não quer aparecer quer colaborar pouco importa que a gente sabe que é o nosso anjo da guarda que está nos ajudando o interesse dele é fazer o bem porque Deus é o mais humilde de todos Deus é o único que não aparece é o mais poderoso e nunca aparece Deus se manifesta através dos seus mensageiros ou a sua obra sua criação é o único que não aparece eu acho que Deus fazendo suas leis simbolicamente parece que ele até se limitou porque todo poderoso ele é ele poderia até derrogar as leis se ele submeteu se ele estabeleceu as leis e submeteu-se a elas numa atitude de humildade é como se ele estivesse restringindo o seu próprio poder essa é uma reflexão interessante é claro que é poética mas o mundo estava tão preocupado com o senso de Israel com o senso estabelecido por Roma que não percebeu aquela criança que estava nascendo senão com algumas raras exceções e uma criança que nasce é sempre uma esperança porque toda criança é sempre uma expectativa as grandes almas e as almas infelizes também um dia foram crianças Hitler um dia passou por o útero materno e Mahatma Gandhi também todos um dia foram crianças uma madre Teresa de Calcutá ou Stalin foram crianças um dia então a gente entra naquele ensinamento Jung tem um texto muito inteligente a Jung sempre é muito genial e tem um texto dele que ele vai dizer mais ou menos assim ele diz que quando o sujeito é criança o sujeito é muito mais rico de possibilidades do que de certeza porque a certeza limita toda vez que você se define você se limitou a criança ainda não se definiu então quando você olha para a criança você não sabe que profissão ela vai ter que área ela vai adotar que caminho moral ela vai percorrer que tipo de mentalidade filosófica ela vai ter quando ela começa a se definir ela começa a limitar o seu raio de ação para aquele campo para aquele foco que ela vai ter Jung vai dizer que o indivíduo adulto aí adulto mesmo mas o indivíduo adulto que entra no processo de individuação que é o processo de maturação psicológica de autodescoberta de vou falar de uma maneira mais assim oriental mística de iluminação de consciência esse indivíduo resgata essa dimensão infantil porque ele é como se ele retirasse o véu do mundo egóico e percebesse todo mundo a desbravar e ele percebesse a riqueza de possibilidades quando ele lê esse texto de Jung ele disse rapaz ele é inteligente mas Jesus é mais porque Jesus dizia ninguém entrará no reino dos céus se não se fizer como uma criança dessas talvez Jesus estava se referindo a isso a essa riqueza de possibilidades espirituais que a criatura que se autoencontra que se descobre consegue perceber o natal de Jesus é feito de uma riqueza impressionante o velho Simeão pega o menino nos braços olha para ele e segundo o texto de Lucas tem uma intuição mediúnica com epifania percebe que se tratava do próprio messias esperado e diz na sinagoga o menino foi encaminhado para a sinagoga era ritual da época para ser reconhecido também porque a sinagoga era instituição tanto religiosa quanto civil era uma coisa só a lei quando se fala lei era a lei religiosa e a lei do ordenamento jurídico era uma coisa só o Simeão pega o velho Simeão pega o menino emociona-se e com a percepção mediúnica percebe que se tratava daquele esperado e exclama dizendo ó Senhor Deus esses olhos podem se despedir do mundo esse homem já pode morrer porque esses olhos acabaram de ver a salvação então nós temos isso nós temos esses ensinamentos mais tarde Jesus com os doutores da lei já ainda criança mas convivendo com os seus eu fico pensando na mensagem de Emmanuel Emmanuel vai dizer o seguinte quando ele escolhe nascer antes do berço ele saberia que a maioria das pessoas não iriam ouvi-lo que a maioria das pessoas iriam rechaçá-lo que ele ia falar para muita gente indiferente que ele ia dar o exemplo para muita gente que não iria aproveitar que os próprios companheiros que ele iria trabalhar com ele iria em alguns momentos não compreendê-lo mas ele escolheu nascer mesmo assim e Emmanuel vai dizer esse é um ensinamento para todos nós ele termina a mensagem dizendo o seguinte o ensinamento é o seguinte o mundo talvez não te compreenda você vai falar verdades espirituais para muita gente que não vai estar nem aí você vai dar o exemplo vai amar pessoas que nem vão valorizar o amor que você prodigaliza mas Emmanuel culmina dizendo assim o ensinamento do Natal de Jesus é que devemos amar mesmo assim amar a escuridão mesmo assim porque escolher nascer nessa condição de espírito puro é aceitar o ser humano com as suas imperfeições é dizer para nós que só existe convivência se existe tolerância porque para eu conviver com o outro eu tenho que aceitar as imperfeições do outro essa ideia mas aceitar as imperfeições e acreditar ao mesmo tempo no potencial que é os olhos do amor o Natal de Jesus é acreditar aceitar a sombra humana Jesus aceitou a sombra humana quando nasceu entre nós mas ao mesmo tempo era a esperança de uma humanidade diferente de uma nova humanidade e por isso ele nasceu e por isso ele veio antes de entrar na estrela de Belém se você pegar cada trecho do Natal você vai ter um ensinamento simbólico eu falei isso numa palestra recente quer ver uma coisa Jesus está nascendo na sua intimidade no seu mundo interior só que sabe sabe o lugar que você tem um palácio que é o seu mundo mental um palacete sabe qual é o lugar que normalmente nós todos nós reservamos para esse Jesus uma manjedoura com palha simples e uma estrebaria é aquele lado assim da nossa mente da nossa emoção mais simples mais singelo mas mesmo assim ele nasce é frágil é tão frágil que existe dentro de você um Herodes querendo matar esse Jesus o tempo todo o tempo todo mas não apenas isso esse Jesus nasce na sua vida normalmente no período de censo que censo? censo ou recenseamento espiritual normalmente quando você já está cansado dos erros já bateu muita cabeça já se equivocou muito na vida já tem débitos espirituais e no momento da prestação de contas esse Jesus começa a nascer na sua intimidade é o símbolo do Natal só que quando esse Jesus começa a nascer na sua intimidade esse Jesus se choca com os doutores da lei ou seja quando você começa a imprimir uma nova forma de vida as pessoas não te compreendem a mentalidade mundana começa a olhar para você de maneira diferente e você se choca com a mentalidade do mundo e normalmente esse Jesus nasce no meio de animais sabe por quê? porque quase sempre essa dimensão do Cristo interno nasce no meio da nossa animalidade primitiva daí os pastores que simboliza o pastor controla as cabras as ovelhas esse símbolo que está ali para dizer que a gente deve governar o nosso mundo íntimo e o último ensinamento simbólico é o seguinte aliás o penúltimo o penúltimo ensinamento simbólico é o seguinte Jesus ficou com a sua família criança até a vida adulta demonstrando talvez que o nosso compromisso primeiro é com os próximos com aqueles que estão mais próximos e depois o símbolo do velho Simeão quando o Simeão abraça Jesus pequeno é para dizer quando a gente toma consciência e abraça essa dimensão que nasceu em nós e que agora a gente se dá conta esses olhos já podem morrer porque viram a salvação então tudo isso são símbolos interessantes o texto de Amélia Rodrigues fala do nascimento dele fala do natal dele mas o texto de Amélia Rodrigues menciona a chamada estrela de Belém que acompanhou principalmente os reis magos e outros que visitaram no segundo texto bíblico que estrela era essa? o evangelho de Lucas fala em astro que os acompanhou estudiosos debatem a respeito desse texto questionam qual a razão desse astro e qual seria a explicação desse astro guiar os três pastores os três reis magos porque na verdade ali naquela região havia intuição mediúnica a mediunidade explodia e havia intuição da chegada que estava perto as pessoas não sabiam porquê mas estava perto haveria de acontecer alguma coisa alguém especial o Messias já está para nascer as pessoas diziam isso então é provável que intuindo esses reis magos decidiram buscá-lo alguns tinham a sensação até por fenômeno mediúnico que ele já estava na terra que ele já estava no corpo físico que o Messias já estava na terra e resolveram buscar note que coisa interessante quase sempre quando algo espiritual nos acontece a gente quer materializar as coisas os presentes dos reis magos ouro, incenso e mirra segundo a tradição do oriente o ouro parece representar uma realeza o rei o presente dos reis era ouro incenso que tem a ver com o misticismo com a ideia da tradição oriental da espiritualidade que também está envolvido com essa tradição da espiritualidade exterior do culto exterior o ritual e a mirra que era o símbolo de um parto o símbolo da humanidade ou seja o símbolo convencional de que o tempo todo tem criança nascendo a dimensão humana mas qual a razão para essa estrela de Belém há estudiosos que calculam astronomicamente e chegam à conclusão que é provável que naquele período o cometa Harley tenha passado pelo zimbório da Terra e produzido uma grande luz e um fenômeno astronômico aconteceu mais ou menos naquela época e há várias discussões a esse respeito Amélia Rodrigues nem entra no mérito ela inclusive cita alguns estudos e diz que é provável que isso tenha acontecido também mas não apenas isso Kepler Johannes Kepler o famoso astrônomo tem um estudo uma obra dele que ele escreve sobre esse texto bíblico e faz um cálculo matemático chegando à conclusão que no ano 747 747 da era romana houve uma conjunção entre Saturno Júpiter e Marte se não me falha a memória e isso produziu uma estrela nova no céu e uma irradiação de luminosidade específica e que diz Johannes Kepler que é provável que o ano 0 da era cristã seja o 747 da era romana que é mais ou menos de acordo com seus cálculos matemáticos o ano 7 antes de Cristo ele defende a ideia de que Jesus nasceu em 7 antes de Cristo que o cálculo não foi muito bem feito e que esse período houve essa conjunção de astros de Júpiter Marte e Saturno produzindo uma luminosidade e uma estrela nova no céu terreno e tem todo um escrito de Kepler defendendo e sustentando essa ideia talvez seja talvez seja por isso que Amélia Rodrigues é provável que alguns estudos estejam certos que haviam fenômenos astronômicos acontecendo até porque existem alguns estudiosos que dizem que essas constelações em forma de animal que deu origem a mentalidade do horóscopo e dos signos na época dos hebreus a constelação que estava em maior conexão em maior conjunção próxima da terra era a constelação de Ares e coincidentemente ou não diz Pastorino o símbolo do povo hebreu é o Cordeiro e que no período já do Novo Testamento a constelação de Peixes estava mais próxima o símbolo do cristianismo ou peixe não sei até que ponto isso tem coincidência ou não mas na verdade de só menos importância é apenas uma especulação mística mas a verdade é que o texto do Evangelho tem alguns elementos muito estranhos que nos fazem pensar que tem uma outra coisa ali sabe por que? No de Lucas diz que o astro ia à frente deles ó nenhum astro do céu vai à frente guiando até porque quando a pessoa só para o astro para no céu projeta a luz mas no mínimo no máximo no máximo está a leste ou a oeste do peregrino nunca ao norte então como é que a estrela estava à frente deles e os guiava então tem alguma coisa estranha nesse texto Amélia Rodrigues é quem vai solucionar a questão no texto que não serve de tema ela vai dizer remetendo a própria tradição de Emmanuel que eu disse que naquela época do nascimento dele como aconteceu com outros grandes avatares mas com ele por excelência de maneira especial havia um grupo de espíritos aglutinando-se na atmosfera da terra um verdadeiro facho de luz e a famosa estrela de Belém eram seres espirituais eram estrelas que caíram na terra interessante porque no antigo testamento há ideia frequente de que Deus é o Deus dos exércitos e em alguns momentos ele faz inclusive as estrelas caírem como um exército aí você pega o Evangelho segundo o Espiritismo logo no prefácio está lá Deus mais ou menos assim eu não vou lembrar de memória mais ou menos assim que chega um momento em que os espíritos do Senhor que são as vozes do céu algumas traduções tem as estrelas dos céus caem sobre a terra para se manifestar guiar os homens de bem confundir os orgulhosos e mostrar a verdade uma mensagem pequena de o Espírito de verdade está logo antes do prefácio de o Evangelho segundo o Espiritismo então nós vemos aí a conjugação só uma mentalidade espírita uma compreensão espírita para entender essa passagem a estrela de Belém possivelmente era um fenômeno espiritual daqueles que conseguiam sintonizar com essa esfera do Cristo que estava visitando a terra por isso o Natal o período de Natal de Joana de Ângeles e outras entidades é esse período para homenageá-lo dar o exemplo e repetir o que ele fez olha que bonito repetir o que ele fez o que ele fez? nasceu resolveu mergulhar na sombra do mundo terrestre para repetir o exemplo dele para dar o exemplo também para homenageá-lo e para aproveitar que esse período mesmo na tristeza na melancolia que muita gente fica melancólica triste no Natal o que às vezes até ajuda porque a pessoa viaja para dentro e reflexiona mais para silenciar um pouco os espíritos bons se aproveitam para visitar as criaturas humanas na terra se aproximam mais não é que os espíritos bons só visitem a gente nesse período mas de maneira mais contundente diz Joana de Ângeles que há uma atmosfera diferente quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir quem faz silêncio interior sintoniza com essa faixa se conecta estabelece ali um relacionamento psíquico com essas entidades bondosas que se aproveitam desse período para nos ajudar para nos envolver em paz para nos intuir para o bem para arejar psiquicamente os nossos conflitos retirar aqueles conflitos que estão arraigados no inconsciente porque o símbolo do Natal é o símbolo da descida para depois subida aliás quem disse isso foi um pensador protestante que eu gosto muito eu considero o maior teólogo protestante do século XX C.S. Lewis na obra ele tem várias obras mas uma das obras dele que eu mais gosto é Cristianismo Puro e Simples esse homem fantástico admirável que se converteu cristianismo possivelmente graças ao Banjar Singh o grande palestrante da Índia que saiu proferindo palestras em nome de Jesus se converteu ao cristianismo na antiga região da Índia no Nepal inclusive que não era cristã e que emocionou o mundo com as suas palestras esse homem esse teólogo escreveu uma série de livros formidáveis e ele vai dizer que eu peço licença até para ser fiel ao texto dele ele vai dizer o seguinte na história cristã Deus desce para subir de novo ele desce desce e desce das alturas do ser absoluto no tempo e no espaço até a humanidade desce mais ainda caso os estudiosos da embriologia estejam certos ele desce a fim de recapitular no ventre as fases antigas pré-humanas da vida desce até as próprias raízes da natureza por ele criada mas ele desce a fim de subir de novo e trazer com ele o mundo arruinado o símbolo do nascimento luz nas trevas luz do mundo e Lewis continua dizendo o seguinte se você observar nos ciclos da natureza sempre tem descida para a subida por exemplo no mundo vegetal o vegetal inicialmente é um orgânulo duro que desce até a intimidade da terra a semente para fecundar a terra e se transformar a árvore a vida animal os organismos mais complexos do mundo animal focalizam-se mais tarde nos gametas masculino e feminino espermatozoide e óvulo e descem para produzir uma outra vida para mais tarde gerar um outro organismo completo e ele vai dizendo que há vários exemplos da natureza sim vários exemplos ele vai dizer que o ser humano próprio desce até as suas paixões para dominá-la a fim de depois transformá-las em virtude e o exemplo do natal é o divino descendo para subir com o mundo descer para subir e isso ele fez subiu ao monte de Itabô materialização de espíritos Moisés e Elias desceu para com as criaturas humanas subiu no sermão do monte e desceu para conviver talvez do ponto de vista espiritual a ideia é a mesma é necessário subir ao divino sem se esquecer da retaguarda e é necessário descer sem perder os vínculos com o divino normalmente quando a gente desce as criaturas humanas a gente desce e se contamina e fica igual as perturbações ou então a gente quer buscar a Deus isoladamente e se esquece do próximo só que o próximo é a minha estrada o meu passaporte para Deus quem diz isso é Humberto de Campos ele vai dizer que Jesus olhou para Simão Pedro e disse Simão os afetos da alma são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus eu tenho meditado sobre essa frase porque se Jesus falou isso como diz Humberto de Campos eu acredito que tenha falado Jesus está dizendo o seguinte que você já tem um passaporte para Deus sabe onde é? nos afetos da sua alma porque os afetos da sua alma é o campo que você tem para amadurecer ainda mais o amor Moisés Buda todos eles trouxeram uma mensagem interessante mas sobre o amor a respeito do amor Jesus escolheu ele próprio vim ensinar porque o amor de todos os temas é o mais complexo é o mais profundo o mais difícil de ser não apenas explicado mas ser vivido todos os outros tiveram mensagens particulares mas ele falou sobre o amor e falou sobre o amor de diferentes formas quando o doutor da lei pergunta a ele qual é o maior mandamento da lei era um diálogo hermenêutico da lei ele responde citando a lei amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ele está citando artigos da lei primeiro o mandamento de Moisés e Levítico capítulo 19 versículo 19 quando Moisés diz ama teu próximo como a ti mesmo ele está falando do amor mas Moisés e os hebreus acreditavam que próximo era só irmão de raça era só aqueles da família no máximo mais tarde com os discípulos ele vai dizer aprendestes o que foi dito a tradição oral amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo algumas traduções tem aborrecerei porque tem lá no antigo testamento em Levítico e Êxodo ama o teu próximo e aborrece o teu inimigo ou odeia o teu inimigo e Jesus vai dizer eu porém vos digo amai os nossos inimigos ou seja ele estava dizendo que qualidade de amor que ele estava apresentando que tipo de amor ele estava apresentando e ali ele diz algo que Moisés nunca disse que a tradição hebraica nunca diz o amor aos inimigos o perdão das ofensas é um amor muito mais sofisticado mais profundo e aqui para nós é difícil mas ele tem um terceiro momento no final na última ceia evangelho de João com os discípulos ele fala novamente de amor agora no amor mais difícil ainda é que nem videogame gente quanto mais passar de fase mais difícil fica ele olha para os discípulos assim eu vos tenho chamado amigos e agora vos chamo também irmãos e a maior alegria de um amigo é da sua vida pela de um amigo eu vos digo em verdade e vos dou um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei ó amar o próximo como a si mesmo é uma coisa amar os inimigos é outra agora amar os outros como ele amou é mais difícil ainda porque ele é o protótipo ele é aquilo que um dia alcançaremos Jesus é o potencial que existe em nós em semente e ele já é o fruto ele já dava fruto a gente tem em semente por isso o natal dele como alguns dizem assim falar de Jesus e do evangelho de novo esse negócio de ficar voltando ao passado não tem um tema mais atual não uma coisa assim mais da atualidade mas é porque a gente olha e acha que a gente está falando apenas uma história da antiga palestina de dois mil anos não falar de Jesus é falar do futuro não é do presente não porque ele apresentou para a gente naquela linguagem grosseira da época ele apresentou coisas da nossa alma para a eternidade as suas lições é para sempre porque ele falava das coisas do espírito do ser espiritual então toda vez que a gente mergulha nas lições de Jesus tem um sabor atual tem um sabor é aplicável para a nossa vida do dia a dia e é por essa razão meus amigos que a estrela de Belém é o símbolo e eu queria acabar com isso é o símbolo de que há luz ao nosso redor mesmo no escuridão como era de Bethlehem Belém de Judá interessante né Belém a cidade de Belém significa padaria traduzido ao português Bethlehem significa casa do pão o padaria por isso que ele dizia eu sou o pão da vida ele está fazendo até um trocadilho eu sou o pão da vida porque ele nasceu na padaria quem nasce na padaria é pão Jesus fazia trocadilho o tempo todo no evangelho que a gente já não entende então em qualquer época da nossa vida como aconteceu em Belém mesmo na escuridão mesmo na escuridão quase completa sempre a luz espiritual ao nosso entorno é só a gente conectar há uma luz nos guiando à frente nós não estamos a sós isso é muito falado aqui nessa casa nós não estamos a sós se a gente fizer silêncio interior não precisa ter mediunidade não se a gente fizer silêncio interior a gente vai se conectar se a gente elevar o nosso padrão Divaldo certa vez já que vocês falaram de Divaldo certa vez eu vi Divaldo dizendo assim uma pessoa muito deprimida conversando com ele e dizendo que não conseguia evoluir na vida em algumas questões pessoais profissionais etc ele diz minha filha você quer realmente isso? diz eu quero então encha a paciência de Deus olha pegue o interfone e reclame brigue todo dia e encha o saco do seu anjo da guarda ele vai ficar tão chateado que ele vai atender o seu pedido eu olhei eu achei estranho aquilo ele estava falando a linguagem da pessoa mas depois eu entendi o que ele ia dizer imagina a pessoa entrando em prece entrando em prece insistindo na prece ou realmente o reino dos céus ia permitir porque ia se chatear tanto ou a prece ia fazer muito bem a criatura e ela ia se iluminar ia mudar inclusive a compreensão do que estava acontecendo com ela de qualquer sorte a terapia é eficaz o remédio é eficaz então sintonizemos que luz ao nosso redor se manifestará não estamos a sós estamos sempre com presenças espirituais mãos invisíveis olham por nós olhos que nós não vemos choram também conosco mas tem uma compreensão diferente dos problemas que a gente passa e isso também é Natal porque Natal é nascimento é renovação é bem estar então aproveitemos esse final de ano para fazer um balanço uma reavaliação e projetos novos ampliação de projetos no futuro porque isso é o símbolo o símbolo do autoconhecimento Jesus nascerá quando a gente viajar para dentro e se encontrar com o nosso Cristo interno que se encontra a nossa expectativa muito obrigado muita paz aplausos 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 e aí